Hoje é o dia de Deolane, 34 anos, festança, 4 milhões de reais de investimento, 500 reais cada lembrancinha, eu vou vender no Mercado Livre depois. Mas olha só, Aline, eu soube, sempre quis fazer isso, eu soube que você foi provar o prato em homenagem a Deolane Bezerra, no Paris 6, é verdade isso? Você realmente esteve lá e capturou essas imagens para nós? É verdade absoluta, estive in loco no recinto das celebridades, eu achei que eu ia entrar e já ia esbarrar em uma, mas não encontrei nenhuma celebridade, a única famosa que encontrei foi a Deolane. A Deolane, o prataço do Paris 6, e o Paulinho vai colocar na tela agora para essa reportagem exclusiva da nossa intrépida Aline Ramos. Olá, eu estou aqui no Paris 6, o ponte das celebridades, onde todos os pratos carregam o nome de uma delas, e que muita fofoca acontece. Vem aqui especialmente para provar o prato da Doutora Deolane Bezerra. O prato chegou, o baião de dois da Doutora Deolane Bezerra, e aí nós podemos ver aqui que veio um prato branco, veio uma panelinha aqui, ó, muito chique essa panelinha, ó. Viram? E aí, ó, dá para ver que está o pão, o baião, arroz, carne seca, feijão de corda, queijo coalho, bacon, com linguiça, muito tempero, e claro, dois frangos por cima, com umas fatinhas de beijo aqui, uns frangão bonitos, sem miséria. Baião de dois com um frango assim, eu nunca tinha visto. Apresentação? Show de bola! Saboroso! Saboroso! Muito bom! E vamos ver as coisas. Esse é o primeiro prato do Paris 6 que tem feijão. O chef daqui não queria que tivesse feijão nem um prato, que queria ser chique, né? A sua doutora, a Doulani, com a sua argumentação de advogada, salvou que era importante ele ter um prato como esse em seu cargo da pele. Galera, depois de comer esse prato, eu sinto um pouco de estrope, mas pelo menos mais alimentada porque eu comi tudo, quer dizer, quase tudo, eu só não tenho que comer assim, eu fiz assim, ainda assim, porque nem pela deolana eu engulo o osso, mas ó, desculpa também, por a cor, grande, arroz, matinho, mas vai show. A doutora não só está estourada, mas está deliciosa. Espetacular, pô! Eu vou hoje à tarde no Paris 6 provar, depois desse review extraordinário, o Lucas, o Lucas já está pedindo aí também. Não, me deu água na boca, eu quero saber, quando a gente vai, eu quero ir com a Aline, voltar lá, eu mostrei a Aline, Chico, e para comer essa doutora Deolane aí ali, porque deu para ver que, olha, o prato caprichado, caprichado, e a Aline ali, aproveitou, hein? Gostei dessa, me chama para a próxima vez, hein, Aline? Vamos! É bem servido o prato, ninguém passa fome com a Deolane Bezerra. Dois frangão, sensacional, pô! Espetacular! Pessoa, aqui está maravilhada, aqui ó, Aline é empolvorosa, com o momento glam, disse o Diniz, o baião de dois, algo tão bom, que nem o Paris 6, consegue estragar, desotar, a Aline está pronta para ser jurada de rélico, de culinária, diz o Gabriel Cerdeira. Muito bom, muito bom, muito bom. O pessoal está reclamando aqui que não tem ainda no app do Paris 6, para pedir em casa. é novidade, né? Acabou de chegar, não é, Aline? Sim, chegou esses dias. Eu que fui muito animada, falei, não, eu preciso experimentar essa iguaria. Tanto que eu nem abri o cardápio, cheguei lá, falei, não, eu quero o prato Deolane Bezerra. Deolane Bezerra no capricho, por favor. Excelente, parabéns pelo review, ficou muito, muito bom, Aline, muito bom, extraordinário. Espero que a gente, agora a gente tem que pensar em qual vai ser o próximo review em loco da Aline, porque ela tem jeito para isso, ela é uma boa react ao vivo ali de situações, eu gostei. Eu acho. Ô Lucas, hoje é a festa, eu só sei o endereço porque eu tenho que ir lá hoje, vou botar minha beca, vou lá, a Aline vai também, ela que está sempre muito bem vestida no estilo, eu estou curioso para saber qual vai ser o look dela hoje, ela vai contar para nós em primeira mão, mas quais são as informações que o senhor tem a respeito dessa festa que vai contar com centenas de convidados e Simone e Simaria no show? Olha, Chico, sabe que eu fiquei aqui reclamando no programa passado que eu não tinha sido convidado para o aniversário da Deolane e os fãs me chamaram para ficar na porta junto com eles, eu recebi várias mensagens, achei ótimo e quem sabe eu apareça lá e te dou um tchauzinho lá da porta, Chico, acho que pode ser uma boa, hein? Mas vamos lá, essa, como você já adiantou, a gente tem aí essa lembrancinha de 500 reais que ela vai dar para os convidados, eu estou muito curioso para saber o que tem, eu ouvi falar que tem até roupa íntima nessa lembrancinha, será? Estou curioso, vai ter esse show, por enquanto eu só sei que vai ter show de Simone e Simária, então já pode ir decorando aí umas músicas de Simone e Simária para cantá-la na hora, mas é claro que com doutora Deolane não vai faltar funk, não vai faltar pagode, samba, ela gosta dessa mistura toda, né? Temos alguns convidados confirmados aí nessa lista e adivinha, quem está nessa lista? João Guilherme, claro, João Guilherme que não perde uma festa desde que as festas foram liberadas, vai estar também nessa festa da Deolane, junto com Virgínia, Camila Loures, Zé Felipe, a Poliana, mulher do Leonardo, ali também da família, vai estar nessa festa, e a doutora Deolane com certeza vai ser a mais vestida, ela não vai ter chance de um convidado roubar o brilho dela, porque a gente já falou semana passada que ela vai estar com joias de 1 milhão e 200 mil reais, avaliadas aí, parece que eram umas joias inspiradas na que a Ivete Sangalo usou no prêmio Multishow 2020, eu acho que vai ser um puro brilho, glamour, eu quero saber qual é a roupa que a Aline Ramos, se ela pode antecipar para a gente qual o look escolhido para o evento do ano. Por favor. Olha, o meu look, como eu vou com uma missão especial, vai ser assim, algo bem vestido para não passar vergonha perante a doutora, mas algo discreto para que eu consiga chegar nas fofocas sem chamar atenção, eu não quero o seu assunto, mas é um vestidinho creme e uma botinha. Básico e elegante, é isso? Isso, só para falar assim, que, não, é porque salto não é comigo, assim, salto fino, igual o pessoal vai, então vai ser assim, no meu jeitinho, mas bem vestido e estiloso. pode confiar, mas assim, a da Deolane, se ela gastou 50 mil reais só no look do Halloween para se vestir lá de bruxa, acho que vai vir algo pesado, aconselho até Chico Barney ir de óculos escuros para não ficar cego com o brilho de doutora Deolane. É uma boa dica, eu vou fazer o look do Gueraújo na dinâmica. Excelente, então logo mais teremos doutora Deolane, vamos fazer depois o review da lembrancinha de 500 contos, vamos fazer, vamos fazer isso aí, acho que vai ter coisa boa.